A marca e a tônica desse 7 de setembro é o impeachment do ministro Alexandre Moraes por seus crimes comprovadamente manifestos. Não é uma questão partidária, não é uma questão de gostar ou não dele, mas eu venho há pelo menos 10 anos denunciando os crimes cometidos e rasgando a Constituição, artigo 129, artigo 53, artigo 102, artigo 5º da Constituição, inciso 4, inciso 16, inciso 55, vai para aí afora, as arbitrariedades loucas. O que a Lamorce trouxe agora são as provas do que está sendo denunciado. Então, o mote desse evento do 7 de setembro vai ser sim o pedido de impeachment de Alexandre Moraes.